Música Trazada para ir ao trabalho ou outro tipo de compromisso e o seu cabelo não quer colaborar, você não sabe o que fazer, não tem tempo para lavá-lo e está fazendo todo o processo de finalização, venha comigo que eu vou estar mostrando dois penteados que eu faço quando isso acontece. Bom pessoal, para esses dois penteados vamos precisar de reparadores de ponta, eu tenho esse spray de brilho e eu tenho esse óleo, eu vou estar utilizando esse daqui, grampos, um elástico de cabelo e um prendedor desses daqui que eu conheço como prendedor banana, não sei como vocês conhecem. Então eu vou começar com o spray de brilho. Se você tiver o reparador, coloca na mão e vai dando um brilhozinho no cabelo. E agora o primeiro penteado, vamos prender na lateral, levemente preso, ele fica como se fosse, com aspecto como se tivesse meio solto. Então você vai escolher o lado melhor, vou soltar aqui uma mechinha e eu vou escolher esse lado da esquerda, ok? Eu vou estar olhando aqui no espelho porque senão eu não vou conseguir fazer. Você vai colocando aqui para o lateral, puxa o cabelo para o lateral. Aqui em cima você pode deixar soltinho mesmo, a intenção é essa, que ele fica despojado. Você vai trazendo aqui essa parte que você puxou aqui da lateral, você vai trazendo para frente do seu cabelo e quando você sentir que tudo já foi, tudo já foi recolhido desse lado, você vai vir com o prendedor banana, vai estar prendendo essa parte que você recolheu. Ele fica bem presinho, esses prendedores são uma maravilha, fica bem preso mesmo. E já ficou pronto o nosso primeiro penteado. Agora você pode estar usando um acessório, colocando um brinco grande, já que você recolheu recolheu aqui o seu cabelo, então eu gosto de usar assim um brinco grande e fica assim o nosso primeiro penteado. Ele fica bem soltinho aqui, essa parte, fica preso mesmo só a parte que nós recolhemos aqui de trás. Eu gosto muito, muito de utilizar esse penteado. Agora vamos para o segundo, que é muito parecido. O coquezinho na lateral, então da mesma forma que o cabelo já está aqui, você vai recolher tudo, deixando alguns fios soltos. Vai trazer aqui para baixo na altura da orelha. Pode tampar a orelha, não tem problema. É o seu critério. E agora vai fazer como se fosse um rabo de cavalo. E a segunda volta, você não vai finalizar ela toda. Vai deixar bem na pontinha o cabelo até ele virar o... Essa polpinha aqui, que vai ser o nosso coque. Aí você só ajeita, quando ela fica assim, meia solta, é aí que entram os grampos, que você vai ajeitá-la para os grampos segurar. E ela fica assim mesmo, bem soltinha, alguns cachinhos caindo, porque a intenção é essa. É que fica realmente despojado, aquela coisa mesmo, nada muito feitinho não, ok? Aí é só você ajeitando, deixando aqui mais soltinho, arrumando os cachinhos aqui da frente, daqui do lado. E eu também gosto de utilizar também um brinco grande, que é para realçar, já que o cabelo está recolhido, né? Então realça um pouco mais o nosso rosto com um brinco assim grande. Então ele fica assim. E esse é o nosso segundo penteado. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de avaliar aqui embaixo. Não deixa de comentar se você tiver alguma dúvida. compartilhe com os seus amigos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!